O que a energia é feita? O que é energia? Deus é energia primordial? Existe uma energia primária? Essa pergunta aqui ficou uma misturepa. É claro que não foi a intenção de quem mandou, né? Quem manda uma pergunta manda exatamente para a dúvida ser esclarecida, mas sem querer aqui tem conceitos misturados. Porque o conceito de energia não é o mesmo na espiritualidade e na ciência. Indo por partes aqui, o que é energia e do que ela é feita? Na física, a energia é definida como simplesmente a capacidade de realizar trabalho. Só isso. Ou seja, a energia é um potencial que está acumulado de alguma forma, de alguma maneira, e que se transforma em outras fontes de energia. Isso é o princípio da termodinâmica, que diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então você tem uma determinada energia acumulada, e essa energia, dependendo da forma que for trabalhada, pode se transformar em energia cinética, em energia elétrica. E essa energia elétrica pode se transformar em energia luminosa, energia estática, energia térmica. Existe a energia nuclear. Então são processos de transformação. Isso de uma forma bem resumida. Agora, conforme a sociedade vai avançando, certos termos vão sendo modificados, apropriados, e passam a ter outros sentidos. Isso é questão de semântica. Hoje, quando a gente fala em energia, a gente fala em coisas. Forças. Coisas que envolvem tudo. Sentimentos. Energia do amor. Energia do ódio. Energia ruim. Energia positiva. Energia negativa. Energia disso. Energia daquilo. Quando a gente está em um ambiente com pessoas que a gente não vai com a cara, a gente fala que o ambiente está com uma energia pesada. Sabe? É uma adaptação do termo. Mas na física não existe energia boa ou ruim. Só existe energia. Aí vem a outra parte da pergunta do amigo aqui. Existe uma energia primária? Na física, sim, existe. Uma fonte de energia primária é toda forma de energia que existe na natureza antes dela ser convertida ou transformada. Simples. Agora, acredito que o sentido da pergunta tenha sido em função da espiritualidade, não da física. E aí vem essa outra parte aqui. Se Deus é energia primordial. Então tem uma maneira muito fácil de responder essa pergunta. Deus é tudo que existe. Essa pergunta aqui até se junta com a anterior, né? Onde eu falei sobre os devas e os xamãs compreenderem que tudo que existe é Deus manifestado em infinitas formas. Eu tenho até um vídeo já sobre isso que eu acredito que vai esclarecer muito mais essa questão. É um vídeo antigo também, então a maioria pode não ter visto. Eu vou colocar aí no card aqui e também na descrição. Vocês dêem uma olhada aí. Mas voltando aqui. Se Deus é tudo que existe, então ele é sim energia primordial. Mesmo sob o ponto de vista da física. Se ele é tudo que existe, se tudo veio dele, então ele é energia primordial. Se toda a energia da existência estava concentrada num único ponto, essa energia então foi transformada de modo a se manifestar em infinitas formas. Os hindus chamam isso de brahman. Os xamãs, como eu citei agora há pouco, chamam de grande espírito. Cada vertente chama por um nome. E os espiritualistas da nova era chamam simplesmente de universo. A existência. O que se chama de Deus é nada mais nada menos que uma nomenclatura. Só isso. Oriunda da cultura judaico-cristã. É uma consciência que está presente em tudo e em todos. Cada ser carrega dentro de si a sua centelha divina. Que a gente pode acessar através de meditação, oração, entre outras formas. Então é isso, pessoal. Cliquei no gostei, no joinha aí. Porque se eu não peço, vocês esquecem. E isso é muito importante, né? Até o próximo vídeo. Gratidão. 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 Gratidão.